Salve seu canal no YouTube, Oliver aqui, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje como vocês podem ver mais um vídeo de Pokémon M.O. Hoje rapaziada, a gente vai estar aqui narrando e comentando e assistindo basicamente tudo isso. Uma batalha do evento aí da OOPL, que é a Premier League de Overused, é meio estranho de falar assim né, Premier League de Overused. Mas basicamente o evento aqui não oficial, grande aqui do Pokémon M.O., que tem prêmio bacana, eu estou participando e tal. Daqui alguns dias, talvez vocês vão ver aqui a minha luta aqui no canal, comigo ganhando ou perdendo. Mas basicamente aqui um evento em que é elite, nem tanto é elite sim, porque tem alguns jogadores ruins nela. Mas basicamente um torneio feito mais para elite né, porque como são os técnicos que escolhem os seus jogadores, basicamente só entram os, entre aspas, melhores. Eu estou na lista então, não é tão melhores assim não é? Então rapaziada, meio que é isso, é o Switch for U contra o Art of Kine, é basicamente um duelo de titãs, dois jogadores aqui muito bem consolidados aqui na comunidade do Pokémon M.O. O Art of Kine aqui que já tem torneio de chá em todas as cheiras, já foi quase MVP de uma PSL, que é outro evento gigante aqui do Pok... gigante. Outro evento aqui com boa premiação do Pokémon M.O. Um bem baseado é meio que é isso, não esquece de deixar o like e vamos lá. O Switch for U aqui é um jogador em que vocês sabem, eu vou torcer para ele aqui durante isso aqui. Já gravo depois, então já sei o resultado, mas eu não vou dar spoiler para ninguém. Mas o Art of Kine também é meu amigo, ótimo jogador também. Então basicamente é realmente um duelo de titãs, dois jogadores muito bons aqui, jogando aqui nesse melhor de 3. É o melhor de 3, mas só valia um ponto, então fica minha admiração a essas pessoas que jogam o melhor de 3 num evento, porque eu não teria tanto saco assim. Mas enfim rapaziada, tamo junto, tanto saco caso para fazer time e etc, porque cada batalha é uma batalha. Então rapaziada, é meio que é isso, vamos lá, não esquece de deixar o like e é isso. Então galera, começa aqui a primeira partida, mano. Tá aqui o Art of Kine, veio aqui com o Stahl, infelizmente. E o Switch veio com um time meio diferente, né? Mas algo já padrão dele. Tenta Cruel, Gengar, Skarmory, Togekiss, Mamoswine, Hydreigon, Contra o Ivaio, Skarmory, Gerecente, Hypodon, Porygon 2. E o último era quem? O Ivaio, eu acho que é. Eu acho que o Ivaio foi o que eu não falei, não sei. Mas é isso aí que vocês estão vendo. O Switch for U começou ali com a Skarmory. E o Art of Kine com o Porygon. Eu não sei se o Switch vai estar usando aqui o Skarmory Lidia ou não, vai ser algo mais diferente. Eu sei que, mano, eu sei o set da Togekiss e do Hydreigon. E, cara, são sets que vocês com certeza nunca viram, nunca viram. Então, mano, ó, que toques, que toques, caramba. Bem, ótimo turno aqui pro Switch, né? O Art of Kine ficou e deu o teleporte, não quis dar um Thunderbolt ou... É, Thunderbolt ou de charge, né? No caso. E, bem, ele foi pro Amongst, deve estar querendo dar spore e deixar o Skarmory fora de jogo por um tempo. Né? Pelo turno do Sleep ou se o Switch trocar. Ele... Eu sei o set da Togekiss, mas eu vou estar falando aqui como se não soubesse. A Togekiss pode ter Hillbell e pode estar tirando esse Sleep aqui, em alguma ocasião. Mas é o Switch for U, é difícil a Togekiss ter algo como Hillbell, falando aqui honestamente. Foi pro Raipondo, deve estar querendo o Ice Rock. O Switch for U, a única forma dele limpar o campo, provavelmente, né, é com Tenta Cruel, sendo ele. E o Art of Kine tem uma Gerecente que pode estar impedida isso de acontecer. Eu acho, sinceramente, cara, que o Switch leva esse jogo. Deu a Legion Toxic no... No Pórimon 2. Eu não gosto muito desse time do Art, eu acho que é muito pressionável. Eu acho que o único Pokémon também que limpa o campo dele é Skarmory The Fog. E o Switch, eu acho que consegue lidar bem com essa Skarmory. Enfim... O jogo tá acontecendo aqui, né, nesse Torox. O Skarmory aqui ficou dormindo, dormindo e dormindo. O Art of Kine fez o que quis aqui por um tempo. Ele voltou pra Amongst pra dar Sleep Powder. E provavelmente tava com medo também da Skarmory usar Toxic no Raipal. Por isso ele não deu Roar ou algo do tipo. E aí ele deu Raipal Fire de início. Não deu muito dano, né, Skarmory é o quê? Leftovers, exato, é Leftovers. Porque, né, ela sendo assim... Toxic, Spike, eu já desconfiei. Que ela não seria o habitual, né, Rock Helmet. Ou ela lead ali. Por causa do resto do time. Mas não. Era apenas Toxic mesmo. Então, agora o Skarmory tá dormindo de novo. Mas o Switch Foro conseguiu usar todas as Spikes no campo adversário ali do Art of Kine. Agora o Art of Kine tem novamente turno aqui de graça pra trocar. Foi pra Skarmory. Provavelmente vai tá dando Defog. Mas, sinceramente, nesse Nis que... Não necessariamente é um Nis meio parado. O Switch Foro aqui meio que tá na vantagem. Conseguiu dar Toxic. Conseguiu ele dar... Tá com campo limpo e Skarmory cheio. O Switch Foro basicamente não levou dano. Basicamente. É como se ele não tivesse levado dano nenhum. Porque Skarmory agora mesmo... É, 98. Mas ela tá basicamente com HP cheio. Não tem ninguém ali que possa dar HKU na Skarmory. Então nem precisa ter o HP do Sturge. Briebird. Escolher... Mais ou menos estranha. Mas é compreensível. Ele provavelmente não quer gelicente por causa... Não quer levar Toxic. Não quer ir pro Oregon ali por... Pelos seus motivos. Não tem muito o que ele fazer, não. Realmente. Eu sendo o Art of Killing, sujaria o campo se pudesse. Mas aí ele vai ter o campo sujo. Ele tem que dar The Fog. Porque esses spikes é muito bom pro Art of Killing. O Art of Killing, no caso. Falei errado. Cara... Eu vou fazer um jogo aqui com vocês. Eu duvido vocês adivinharem a Nature do Hydreigon. O primeiro comentário que adivinhar a Nature do Hydreigon vai tá ganhando 10k. Comenta a Nature que você acha que o Hydreigon é e o seu nick. Eu vou mandar 10k pra você. Olha, ver, 10k não é muito. Dá pra comprar... Dá pra comprar uma Hearth Scale. Dá pra comprar... Não sei. Só sei que o Jogandor aqui ele foi pro Glasker. Glasker não. Gengar e deu Focus Blast. Deu aqui um dano legal. Olha, Fio. Ah, já sei quem Gengar é esse. Já sei quem Gengar é esse. Também tem a possibilidade de ser Toxic Spikes. Mas eu acho que não é. Eu acho que esse Gengar dele é o que ele usa como Substitute. Um Pen Split. É um set peculiar aqui de Gengar. Substitute, Lifeguard, Pen Split. Mas é um set aqui que eu já joguei contra. E apesar de parecer esquisito, é um set bom aqui em batalha. Agora ele deve tá trocando aqui. Vai tirar o High Paul no combo de levar Toxic. E o Switch, eu acho que ele vai só dar Spikes mesmo. Eu duvido que ele fique Toxic aqui. Esteve errado. Ele só deu o Toxic mesmo. Escorro ele com a Left Obra. A gente já sabe ali o que Gengar é. High Paul não se curou, né? Então, bem. Nesses turnos aqui o Arte, entre aspas, teve a vantagem. Mas, sinceramente, saí dessa situação aqui. Essa Skarmory aqui é muito boa. E o Switch Foro não vai tá deixando ela levar dano. Com quem pode dar dano nela. Ela também deu Rush. Ela deve ter Rush, no caso. Sinceramente, não sei. Eu, sendo Switch agora, eu acho que eu ia tentar pressionar com outro Pokémon ser seu Skarmory. Apesar que ele simplesmente pode ficar nesse jogo. Mas, vamos lá. Já foram oito minutos de batalha. Menos pra vocês, porque o vídeo tá um pouquinho aceleradinho. Aprendi uma função aqui do meu gravador. E eu consegui fazer isso. Mas é só um pouquinho mesmo. Mas no vídeo final dá uma diferença de tipo seis minutos, tá ligado? Mas vocês nem sequer devem tá percebendo a diferença da velocidade. Só porque eu falei mesmo. Mas, bem. Cara. Ok. Finalmente jogaram. Tava pensando bastante. Ele foi pro Ivaio. Ele deve ter predicado aqui uma troca pro Hydrego ou Gengar. Eu imagine que isso seja o caso. Porque a Skarmory aqui não vai tá levando muito dano por essa Ivaio. Mas. Ele só tem um Spike. Só deu 12% ali na Ivaio. 2.5. Então. Sinceramente, cara. Tô com um pouquinho de sono. Acho que dá pra perceber. Mas, sinceramente, mano. O Street Fighter pode só ficar com a Skarmory. Pode só ficar com a Skarmory. Não é como se ele também tivesse super trocas aqui pra... A senhora Ivaio Band. Dando essa eco-inspira aqui. Tentar Krell. Não é tão, assim, uma entrada. Mas ele simplesmente pode ficar. E dar Toxic. Ou Rush. O que ele quiser. Tem 1% aqui que se for de dança. Mas é impossível. Porque. Olha o time, mano. É literalmente 5 Aos e uma Ivaio. Como sempre. É a mesma coisa. Só que tá com componentes. Mais. Como eu posso dizer. Mais diferentes do habitual, né. Numa chance, etc. Mas. Ainda tem um teleport ali. Que é com o Porygon 2. Só que, tipo. Ele não tem Wish nesse time. Diferente da chance. Que pode fornecer isso. Ah, agora é o Switch que tá pensando bastante no que fazer. E eu quero realmente ver o que ele vai decidir, mano. Como eu disse. Eu sei o 7 da Skarm. Da Skarm, não. Da Togekiss. Deixa eu ver aqui o chat. Bem. Ele só falou que. Olha. Ele ficou e deu Toxic. E a Ivaio deu a Eco-Sprime mesmo. E deu poucos hits. Deu 3. E tirou. Não é. Caramba. Tirou bastante dano. 46% com 3 hits. Ou seja. Esse Skarm aí não é o habitual que a gente conhece não, viu. Eu acho que isso aqui possa ser jolly com o Speed pra passar alguma coisa em específico. Não sei se é o Max Speed. Mas 46% aqui dá esse alerta que ela não é inch. Mas sinceramente eu já esperava que não fosse. Desde que eu vi ela usar Toxic. Agora vai ser o que o Speed de novo. Ele foi pro Tentacruel. Não quer arriscar a vida do Skarm. Deu 5 hits. Tirar quase a metade da vida do Tentacruel. Tentacruel Black Sludgy mesmo. Tinha a possibilidade dele ser a Salt Vash. Mas ele não é. Agora eu acho que o Switch for 1 vai tá fazendo o que aqui? Não sei. Sinceramente. Porque pra saber o que ele pode fazer. Eu teria que saber o set dele. Porque pode vir aqui. Um simples Scout. Um Kinoch Off. Um Toxic Spikes. Eu acho que não. Porque ele já tem Toxic na Skarm. Apesar que ele pode fazer um Hadjard Stack tendo o Toxic Spikes. Eu não acho que ele vai usar. Se ele tem no set. Eu não sei. Mas se ele tiver ou não. Eu acho que ele não vai usar. Agora. Porque o Among Us ali. Ele pode entrar e limpar depois. Não é como se a Toxic Spikes agora. Com o Tentacruel em campo. Fosse forçar um High Poldon ou uma Gelescente. Pelo menos é o que eu penso. Aí eu já fui pro Among Us. Agora pode ser bom. Ok. Vem realmente que Knock Off. Foi um dos que eu falei. E já tirar a Black Sludge desse Among Us. É algo muito bom. Sinceramente. É algo bom pro Switch. Porque o Among Us tava entrando ali. Entrando, entrando. Agora sim. Eu ainda tô com Spikes. Por quê? Porque agora ele meio que vai acabar a forçada. Ah é verdade. O Skarm tá acordado. Esqueci disso. Tá. O Tentacruel tá dormindo. Mas agora ele força a entrada. De... Ou o Skarm, ou o Porygon. Ou e vai. Eu imagino que ele vai estar indo pra Skarm agora. Mas se Switch... Ok. Ele foi pro Porygon. Porque o Art não quer levar Poison, né? Mais Pokémon. Já tá no Porygon 2. O que foi muito bom ali no turno 1. Esse Toxic. E também, caras. Na Weavile, né? Como vocês podem ver. Ok. Ele foi pro Mamoswine. Ele quer fazer pressão agora. E ele pode fazer isso. Eu acho que esse Mamoswine. Sendo honesto. Vai estar sendo Bendy. Ou ele vai ser Bendy. Ou ele vai... Ele vai ser alguma coisa que não é o normal. Não que Bendy não seja normal. Mas é mais anormal que os outros, né? Concordamos com... Essa visão aí. Ele realmente é. Então, rapaziada. Ele foi pra Among Us mesmo. Pra limpar o campo. E agora foi pra Jelicente. A Jelicente que não leva mais bagulho. Mas a Jelicente é uma escolha não tão... Oh, errou. Poxa. Caramba. É Leftovers mesmo, né? Mas isso a gente já esperava. Mas poxa. Se acertasse aqui. A gente já ia saber... O que o Mamoswine realmente é. Tá ligado? Mas a gente não vai ter como saber, não. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Eu acho. Agora eu fui pro Hydreigon. Hydreigon que tá com Scarf no nome. Mas eu sei que não é Scarf. Vocês vão ver aí que ele é Leftovers. Ou seja. Isso já elimina alguma das Natures. Que vocês podem ter comentado naquela hora. Porque se ele fosse, sei lá. Um Dragon Dance da vida. Ele não ia ser Leftovers. Concorda? Mas é realmente algo bem inusitado. Foi o primeiro Hydreigon que eu cheguei a ver. E olha que eu já vi muito tipo de Hydreigon. Muito tipo de Hydreigon. Mas bem. Ele deu agora o quê? Vamos ver. Shrach, né? Eu já esperava. E agora ele deve estar dando Dragon Pulse mesmo. Ele pode fazer essa pressão. Tranquilamente. No Warch of Killing. E cara. Time interessantezinho do Switch. Provavelmente não pra overuse de insiste. Tipo. Você não pode pegar esse time e ir na ranked. Honestamente. Provavelmente ia dar merda. Mas. Eu achei fofo o time. O Dragon Pulse ali dando só 16% no Porygon 2. Parece que tem algo errado com ele. Eu acho que tá faltando feijão. Mas agora o crítico. Nem com o crítico deu um dano respeitável. Meu Deus. Com o crítico deu quanto? 24? 24? 24? Acho que é 24. Eu não consegui ver direito. Mas eu não quero estar indo muito no chat não. Tá ligado? Quero ouvir tão pouco. Mas enfim. Ele pode só ficar tendo Dragon Pulse por causa do Toxic. Agora deu Ice Beam. Que deu quanto? Um pouquinho. Um pouquinho esse Ice Beam também. Tá. Agora o Porygon 2 morre. Menos um já. Pra vida do Arch of Killing. E pra... E pra... O que? O que pode ser o do Switch? É. Pra reafirmar a vantagem. Agora vem um... Um Ice Circle Inspire ou um Pursuit? Eu imagino que só vai dar Ice Circle Inspire mesmo. Pelo menos eu acho que eu faria isso. Não daria Pursuit. Mas sinceramente mano. Já tá meio que acabando pro Arch. Não tem como desviar muito dessa situação não. Por quê? O que vai acontecer aqui? O Vile eventualmente morre. Essas razas de destaque podem pressionar muito o Switch. O Arch of Killing. Perdão. O Mamoswine simplesmente bom. Incrível. É exuberante. E a Jalicente por exemplo. Ela podia tá com menos vida. Inclusive. Mas ela não tá porque né. Ele errou ali. Aquele é o Circle Crash. Mas cara. Tá em bom caminho pro Switch. Ele realmente foi pro Mamoswine. E cara. Deixa eu ver aqui. Onde o... Qual o nome? O Coisinha tá no ranking. Ali o Switch tá em 24. E o Arch. O Arch tá em 45. E mano. Esse time também tá me lembrando. Alguém específico cara. Ah. Vamos voltar pra batalha. Esse time do Arch of Killing. Eu vim outro lá. Nossa. Que dano no Skarmony. Mamoswine. Bem usada de respeito. Não. Ele realmente exerce respeito aqui. Deixa eu ver o Mamoswine. E cara. Agora o Skarmony morreu. Ele pode dar earthquake aqui de graça. Depois. Com o Mamoswine. Eu sendo o Arch of Killing. Já desistiria aqui. Porque. É. Refez a mesma coisa. Então. Rapaziada. 1x0 pro Switch. Vamos pra próxima partida já. Se o Switch for o ganhar. Tá acabado. Se o Arch of Killing ganhar. Vai pro desempate. Pra dia daqui. Interessante pro Switch. Switch deu 6x0. Não tinha muito porque. O que o Arch of Killing fazia. Sinceramente. Olhando ali pro set do Switch for o. Então. Em defesa do Arch. É. Acontece né amigo. Mas ele tem aqui. Chances de ser reguer. E a segunda batalha. Começa mano. Switch for o. Vem com. E o Arch of Killing. Aqui com o Hyper Offens. Mano. Série Perax. Cadril. Chandelure. Dragonite. Sizer. E Galade. Tem o desafio. De derrotar. Blastoise. Zapdos. Pelipper. Bronzong. Luccar. E Gliscor. É um Marine bem diferente. Aqui o Switch tá com 3 Pokémon voadores. Inclusive. E um Blastoise. Mano. Eu creio que a estratégia aqui. Se eu fosse ter que adivinhar. Aqui eu não sei nem o set do Switch. Mas se eu fosse ter que adivinhar. O que que vai ser usado aqui. Eu acho que o. Que o. Que o. Eu acho que o Gliscor. Vai ter Spikes. De algum jeito aí. Talvez Spikes. De Furok. O set lead. Não sei. O Blastoise. Vai ser Shell Smash. Com Rangish. E o Pelipper. Deve ser Scarf. Eu. Tô chutando aqui tudo. Realmente. Não sei. Mas eu diria que. Que seja algo assim. O Luccaro. Não dá pra saber. Se ele vai ser só. As Forcedence mesmo. Ou vai ser. Nashplot. Ou sei lá. Vai ser Scarf. Tem essa chance. Né. Porque. Em eventos assim. Acontece. De aparecer. Sets bem diferentes. Dos habituais. Não bem diferentes. Mas diferentes. Tá ligado. Como por exemplo. Um Dragonite. Por exemplo. Que eu vi esses dias. Dragon Dance. Não tinha Extreme Speed. Era Dragon Dance. Fire Punch. Earthquake. E Dragon Claw. Por que esse set? Porque. De acordo ali com os Scouts. O que são os Scouts? Tipo. Investigar o seu adversário. Tá ligado. Vocês sabem tudo que eu uso. Então é basicamente uma investigação. A gente busca o adversário dele. Na semana. Costuma usar. E bem. Realmente era o Glasscore que eu disse. E o Dragonite é Bendy. Passe perdão aqui. Por desviar um pouquinho da batalha. Mas ali. O Glasscore era realmente. Sets lead. E o Dragonite é Bendy. Por que ele é Bendy? Primeiro. Porque ele botou aqui. Deu Dragon Claw seco. E segundo. Pelo dano. Claro. Porque tipo. O Glasscore. Mesmo sendo lead. Ele ainda é um Glasscore. Né. Ele deveria levar ali menos dano. Pra um Dragon Claw que não fosse Bendy. Mas como ele é Bendy. Isso aqui aconteceu. Agora eu não sei se o Switch vai estar querendo ir pra o Lucario. Ou o Bronzong. Inclusive. Como o Glasscore tem Steel 4 Rock Spikes. Eu acho que esse Bronzong é algo diferente. Eu acho que pode ser Calm Mind. Mas tipo. Eu não. Não posso ter certeza de nada aqui. Mas ele não deve ter dois Steel 4 Rock no time dele. O que leva. Ao Bronzong. Sei lá. Poder ter sets diferentes. Como eu acabei de falar. Ele pode ter Futurisite. Inclusive. Se é um set com Futurisite. Sei lá. É o Switch for 1. Não deve ter aqui sets normais. Aí eu fui pro Pelipper. Talvez o Pelipper realmente seja o Tres Scarf. Ou ele só tá botando o Pelipper aqui. Pra sei lá. Não sei mano. Eu vi que se o Blastoise der um Smash. Em uma. Em alguém aqui. Em uma. Ele pegou. Se ele pegou uma boa entrada. Pra der um Season Smash. Ok. Ele ficou. O Pelipper não era Scarf. Ele foi mais lento que o Switch. Que o Dragon Knight do Arte. Deu o turn aqui. Quebrou uma scale do Dragon Knight Band. E agora eu acho que ele vai tá indo. Ou pro Lucario. Pra dar suas danças. Ou pro Blastoise. Da chance match. Que ele vai ir pro Blastoise. Porque. Ele ainda tem. Ele. Eu acho. Um chute. Que ele vai ter a habilidade. A HA do Blastoise. Que se cura com a chuva. Ou seja. A K. É a mesma coisa da do Toxicroak. Por exemplo. Só que se tiver no Sol. Ele não leva dano. Além do Blastoise. Eu sei que o Tentacruel. Tem essa habilidade. A HA. Tanto do Blastoise. Quanto do Tentacruel. Só não é muito usada. E também o Ludicolo. Não é tão rentável. Não sei se rentável. Se encaixa aqui nesse caso. Mas não é tão. Né. Não vale tanto a pena. Assim. Usar essas coisas. Sabe. Mas. No BW. O que é BW. Quando a Rain era permanente. Era usado isso aqui. Em Tentacruel. Em Rains. Nem necessariamente. Um Rains e tal. Mas. Usava isso no Tentacruel. Pra ele tá se curando na Rain. Porque a Rain lá. Era permanente. O clima é permanente. Sabe. Uma vez setado. Não sai. A não ser que. Sei lá. Se um setasse Rain. E outro setasse chuva. Aí ficava nisso. Tá ligado. Mas não era por turnos. Era pra sempre. O que fez aquele meta. Virar bem chato. Era um spam de Rain. De clima. E de lendário. E. E basicamente é isso. Eu não gosto daquele meta não. Honestamente. Mas. Eu acho o do MMO. Superior. Apesar de ser um meta meio. Mas é superior. Enfim. Agora vem realmente Blastoise. E o Switch. Fora o que já decidiu. Provavelmente. Que eu construí o Smash mesmo. E cara. Eu sendo o Art of Keen. Eu ficava. E dar um Dragon Claw. É melhor pra ele se fazer. Mas o bagulho é depois. Não sei quanto dano. O Dragon Claw vai dar. Menos sendo o Bendy. Não sei se o Switch. Tá carregando algum. Bunk nesse Blastoise. Ou ele é somente full ofensivo. Eu sei que cara. Se não tiver cuidado. E o Blastoise tiver bufado. Na chuva. Nem o Galeise. Se o Galeise for um assalto verde da vida. Ele deve tancar. Ele realmente ficou. E o Dragon Claw. Tirou boa vida. Mas mano. Eu acho que ele tem que ter o suficiente. Para o Extreme Speed. E o Dragon Knight matar depois. Por hora tem. Mas como ele. Ele realmente Rangit. Nossa. Cura menos. Que eu achava inclusive. Eu achei que curava um pouquinho mais. Sendo o Art. Agora. Eu ia sacar alguém. E entrar de Dragon Knight. Para o Dex Speed. É meio que a melhor place fazer. Agora. Quem ele vai sacar mano. Vem o que? Um Ice Beam. Muito provavelmente. Né. Então. Eu sendo Sweet Foro. Eu iria. Para. Acho que a Serpeter. Eu acho que eu faria isso. Porque. Os outros pokémons. Ainda tem. Maior. Utilidade. E a Serpeter. É boa. Porque ele não deixa o Blast. Só esse Cura. Porque deve estar vindo um Ice Beam. Ele realmente foi para a Serpeter. Veio um Ice Beam. Deve ser um adeus aqui. Para a Serpeter. Exatamente. E. Agora vem o Dragon Knight. E o Extreme Speed. O problema é. Rapaziada. Vamos lá. Eu e você. Nós dois. Sabemos. O problema. Disso aqui. Cara. Vem aqui o Dragon Knight. E o Extreme Speed. E depois. Então o Bronzong. Pode fazer alguma coisa. O Bronzong não. O Luccaro em si. Pode estar dançando. E bem. É perigoso. Apesar de que. Há um Chandelure ali. Que pode ter pedido isso. Ele foi para o Bronzong. Certo. Que set será que o Bronzong é? Ele deu aqui realmente. Extreme Speed. Não tinha como escapar disso. Não tinha. Não pregiste que seria tolice. Porque era riscar demais. Então o Leftovers aqui. No Bronzong. Não é trick. Então. A gente já pode. Já pode assumir isso. Mas o que será que é esse Bronzong? Será que é o set dele. De Iron Defense. Esse Calm Mind. Ou é só Calm Mind. Dois ataques. Com o Rash. É um set mais diferente. Do Bronzong. É como se ele fosse um Reuniculus. Mas. Ele não quis mostrar. Que pena. Mas basicamente. É meio que isso que é o set. Ok. Ele fez aqui um. Um Predit. Um Predit. Falei bem errado agora. Mas. Ele foi aqui para o Luccaro. Né. E. Veio o Galade do outro lado. É que se ele não se pedir. Não deve matar o Galade. A não ser que. Sei lá. Tem um Bend aqui. Mas eu acho que nem com o Bend. Deve matar o Galade não. Mas eu não posso ter certeza. Se eu fosse o Arte. Eu só dava Sacred Sword. Eu acho. Ou. Sei lá. Não sei. Só sei que. Eu acho que. Eu acho que o Galade. Ou o Galade é a V. A Satellite. O Galade é a Veste. É. Deve ser. Eu acho que é o seguinte. Mano. O Dragon Knight é a Band. O Galade. Olha. Ele deu o Extreme Speed. O Galade deve ser. Ok. Realmente tancou. O Galade eu acho que é. Que é. Qual o nome. Mano. O Galade é. Eu esqueci o nome do item. Mano. Legal. Legal. Mas bem. Ele deu o Extreme Speed mesmo. E o Luccaro já está morto. Agora tem os Apelos. É o Zap. Mano. Olha. Sinceramente. Está mais ruim para o Switch agora. Porque tipo. O Zato tem um excelente Pokémon aqui. Mano. O que será que ele usou? O Galade está meio morto. Mas tipo. Está indo para um caminho. Bom para o Arte. Eu acho. Sabe. Ele deu o Heat Wave na troca. Nossa. Legal. E agora o Excadrill. Não pode limpar o campo. Vai ser forçado a trocar. Esse Excadrill. Deve ser mais Buck. Né. Pelo dano que deu o Heat Wave. Legal que o Heat Wave na chuva. Né. Mas não está errado não. Tem que ter mesmo. Agora vê o Chandelure por causa do Heat Wave. Será que o Switch usou outro Heat Wave? Usou. E isso bufa os movimentos de fogo do Chandelure. Pela sua Flash Fire. Porém. Rapaziada. Eu acho que os Apelos. Mano. Eu estou fazendo um chute bem estranho aqui. Não é tão estranho assim. Mas eu acho que esses Apelos é Scarf. Eu estou com essa intuição. Mas bem. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Ele trocou para o Pelipro. Imagina exatamente. Manos. Agora vem o que? Frame Traver. Exato. Ele. Será que o Blastoise. Eu falei que ele não pode dar Chess Match de qualquer jeito. Ele teria que dar Surf. Ou sei lá. Um Predicast Bean. Mas eu acho que ele vai só estar indo para os Apelos. Meio que não para o Blastoise. Ele não vai querer apostar nada aqui não. O Chandelure deve ser Scarf. Eu imagino. E vamos ver o que acontece agora. Vem o que? Um Air Ball ou um Recaine? Vai ser Recaine obviamente. Mas. Caramba cara. O time do Switch realmente está. Estava legal aqui para esse formato de batalha. Hydrego. Hydrego não. Glasgow era ali. Lidozada. Setu as Spikes. E esse Proc ficou. Que. Está quase no fim do jogo. Eu imagino. Mas está indo. Tipo. Deu ali o Tiroma de Scale. Que não. E que Tiroma foi o Eternity na verdade. Vem realmente o Recaine. Creio que. Ah. Deu o Crítico. Mas a Deus para o Delúrio. Eu acho que o Crítico não importou. Porque é um Zapdos. Ofensivo. Então. Boa lá. Agora vem o que? Xcadril não deve tancar. Ainda mais que ele leva o dono ali. das Spikes. Dozezinho por cento. E depois também leva do. Do. Das Itch for Rock. Ele está com 27 só. Ele morre com toda a certeza. Ele deve vir o que? O Galeide também já está com o pé na cova. O Issaizar aqui é a pior escolha possível. O Dragonite ainda leva um dano. Eu não sei se vai matar. Eu não lembro o quanto a vida do Dragonite está. Mas eu acho que está com a... Ele vai ficar com o que? Um 70 e pouco. E deve aguentar o RQN. Por ser o Dragonite. Veio o Issaizar. Ok. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar dando o Bullet Punch. Para depois da Extreme Speed. É o mais possível de jogadas. Só que tipo... É mano. Está aqui. Agora o Humboldt voltou assim para o Switch. Está ligado? Pelos ápidos. Está simplesmente clicando a Recaine aqui. O X-Cadril não pode mais aguentar. Aquele Heat Wave. Ó. Pursuit. Isso aqui vai dar um bom dano até. Por ser zábido ofensivo. Realmente as ápidas aqui. Deve ser Scarf mesmo. Honestamente. Eu acho que eu acertei na minha predição. Deve ser esse Scarf. E mano. Tirou ali 44% o... O... O Pursuit. Cara. E cara. Que o chat. Essa... O que é o Slay de Scyzor? Ele não aprende isso. Eu acho. Senão. Eu já teria visto. Tá. Ele pensou bastante. Trocou ali para o Galeide. Sacou ali a vida do Galeide. Bem... O Galeide ainda tancava uma... É. Eu não teria feito essa jogada. Eu teria deixado o Scyzor morrer mesmo. E Scyzor já estava com o pé na cova também. Eu teria matado o Scyzor. Mas eu acho que agora ele vai entrar com o Dragonite. Que vai estar dando o Extreme Speed. Não tem muito o que ele fazer aqui nessa situação mais. E o Switch tá dando aqui um Sonoro 2x0. É. Ele nem aguentaria o... Ele nem aguentou o RQN. Eu achava que ele estava com um pouco mais de vida que isso. Uns 20% a mais. Mas não. Já está com a vida na metade. Com certeza não tanto para o RQN. Então o Extreme Speed. Mas eu acho que o Extreme Speed já mata. Que ele viu. E o Switch Foro vai estar fazendo o que? Vai ter só para o Bronzong? Não. Ele deixou o Zapdos. O Zapdos morre? Veremos. Quer dizer. É óbvio que o Zapdos morre. Porra. Tá. Bronzong. O que o Bronzong vai fazer, mano? Cara. Aqui. Aqui é o que eu quero realmente saber. Qual o set desse Bronzong? Porque ele não deve ser de Full Rock. Ele era Leftovers. Eu realmente estou apostando. Nisso aqui. Isso é Calm Mind. Calm Mind. Agora será que ele tem Iron Defense? Ou algo do tipo? É uma das opções? Ou será que ele não tem nada disso? Mais uma vez acertei o set aqui do Switch Foro. Iron Defense. E mano. Eu creio que ele consegue ganhar tranquilo agora. Só que. Se der um crítico acabou. Se der um crítico acabou. Eu não sei se ele está usando Psycic, Flash Cannon e Storage Power. Como é Iron Defense? Deve ser Storage Power. O set do Bronzong assim. Normalmente é. Calm Mind. Iron Defense. Storage Power. E Rash. E se deixar esse espécime de Bronzong. Ter ali a abertura. E não tem muita coisa que fazer. Você pode se ferrar. Não é tão assim bom em Overused. Tem muito Dark. Também tem a essência de Tricks. Etc. E já é difícil assim. Se você chegar a setupar o Bronzong. Tá ligado? Você precisa arrumar uma boa entrada. Mas. É um dos sets aqui. Existentes. Então eu me tenho o set que não é. Que é sem Iron Defense né. Que é Calm Mind. Psyche Shock. Ou Psyche. Flash Cannon. E Rash. Já vi usar ele em Calm Mind com o Substitute. No. No. No lugar de Rash né. O Substitute ali no lugar de Rash. Mas isso aí em Underused. Já em Underused eu já vi poucos desses. O Earthquake com certeza não mata. Só se critar. Agora é. Se for história de Power. Eu não garanto que mate. Deu crítico? Deu crítico? Deu crítico? Ou não? Não deu. Ok. Ele deu outro Iron Defense. Meu Deus Switch. Tá arriscando. Tá arriscando. Switch. 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 Tá. Isso aqui. Eu creio que agora. Se for história de Power. Deve matar. Antes eu tinha minhas duas. Porque o Exide resiste. O Bromzong não tem um bom SP ataque. E aí. Que. Ah. Ah velho. Maldade. Isso aí é maldade. Isso aí é maldade. Isso aí é maldade. Isso aí é maldade. E o Art of Kine é salvo pelo gongo rapaziada. Como minha mãe dizia. Salvo pelo gongo. Literalmente cara. Se eu esse mano. Mas sim. É. Ele vai morrer pra que extreme speed. O Blastoise. Ou a mano. Ou assim. Vocês vão achar estranho que eu vou falar. Mas esse cadril deve ser careful. Porque. Pelo dano que os aptos deu nele. Eu acho que é. Então o Blastoise vai ser mais rápido. Mas. O que importa realmente. É o fato. De que. E também. Se a Leftovers fortalecia a minha teoria. Eu tava realmente. Achei ali. Quando ele entrou. Ele levou só aquilo de dano pro Hatch Wave. Porque os dados é ofensivo. Se os dados fosse defensivo. Era outra coisa. Mas ele era ofensivo. E deu menos de 50% em Hatch Wave. Isso não é normal pro X Cadril. Apesar dele tancar muito. Mas mano. O crítico salvou aqui a vida do Art of Kine. O que dizer né. O que dizer sobre isso. O que dizer. Tá. Agora vai ter que ter um desempate. Tá. Um a um. O Art of Kine conseguiu ganhar esse aqui. Pelo crítico. Mas. Fazer o que né. É Pokémon. Tem que aceitar. E mano. Será que o Switch consegue recuperar. Ou ele só vai levar a virada mesmo pro Art. Mas tudo dependeu dos times e das habilidades né. Mano. Essa partida aqui foi boa. Gostei. Espero que vocês tenham curtido aqui também. Da minha narração. Nossa mano. Eu realmente achei incrível. O quão eu consigo adivinhar. Opa. Tem cálculo aqui no chat. O Extreme Speed não mataria o. 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 O Excadrill. O Extreme Speed não. Storage Power. Por quê? Ele tava com 12%. Ali no cálculo. Ele viu ali que tava 5.9. E 7.4. E. O Excadrill era realmente careful. O Switch também percebeu isso. Porque no cálculo dele ali. O Excadrill tava com careful. Então rapaziada. Meio que é isso. Essa foi aqui a partida. E agora a gente vai pro desempate. Que vence o melhor. E bem. É isso. É Pokémon né. Que coisas acontecem. E bem irmão. Deixa o like no vídeo por favor. Ih rapaziada. Começa aqui o desempate. Dessa batalha. Apesar de ser uma melhor de 3. Só dar um ponto. É só. Não é como se. É uma melhor de 3. É muito foda quem ganhar. Mas não é como se. O perdedor aqui. Tivesse perdido tanta coisa. Só perdeu de ganhar um ponto. Na semana né. Que é bagulho de pontos. Eu não sei muito explicar como funciona. Mas mano. O Switch tá com uma blisse. O Switch tá com uma blisse. Watch a feeling vem novamente com ofensivo. Storm, Zapdos e Sizer. Mamoswine. Olha. Trick, Storm hein. Bacana. Mamoswine, Galade. E Hydrego. Olha. Mamoswine, Southwester. The Earthquake. E Chique, Barbie. Trick, Storm. Tá. Isso é legal. Isso é legal. Tá. Com o Switch for Lock. Com certeza deve estar. Com o Hydrego. Já que uma Mamoswine era Southwester. Só que agora é Chique, Barbie. Mano. Realmente nunca vi um Chique, Barbie e Storm. Legal aqui essa técnica. Mas agora o Switch for War. O Arish of Killing. Perdão. O Conselho vai tá trocando. Trocou ali pro Hydrego. Hydrego é esse que eu creio que tem Chique, For Lock. Mas mesmo assim. A Storm. Eu acho que ele não vai deixar. Scout inclusive. Títico. Legal, legal. Não mostrou o Hydrego. Ou seja, não é Leftovers. Será que é a Rabon Barrel? Alguma coisa do tipo. Era Foxx. E com certeza tem Chique, For Lock. O Arish of Killing. Com certeza não jogaria um time sem isso. O Switch só ficou. E o Scout novamente. O que aconteceu aqui? Dragon Pulse. Então adeus ele pra Starm. O Switch for lutar com Starm. Dragon Art Sizer Blissey. Cozerei de Mamoswine. Blissey. É o Switch. Mano, sendo Switch. Eu não sei que diabo essa Blissey vai ser. Ok. Ele foi pro Mamoswine. Será que essa Blissey é... Sei lá. Ela é calma e mais. Ela... Ela é ofensiva. Ela é Scarf. Porque tipo. O Switch for um cara fora do comum, mano. Ele... Ele tá com uma Blissey aqui. Eu nunca que vou esperar essa Blissey ser um set normal. Nunca. Subse aqui com Mamoswine. Ele realmente era este Frog com o Hydrego. Já que uma Mamoswine. Se eu tiver, já consegui deduzir isso. E... O campo do Switch tá sujo. Ele não tem mais com quem limpar. Ele tem uma Starm no time. Então eu duvido que ele vai estar usando o Defog com o Incisor. Porque, né. Já tinha Starm ali pra estar limpando. Caso ele quisesse. Mas, mano. Ok. Flamethrower. Não sei porque ele deu Flamethrower não, Dragon Pulse. Meio que dá no mesmo, sinceramente. Mas aqui porque quebrou o Subse e veio a Psycho Crash. Matou o Hydrego. Com certeza. Ok. Menos um. E agora vai estar vindo aqui o que? Galade. Cizer. Starm. Se for Starm é basicamente convidar a Blissey pro campo. E veio a Starm. Mas e aí? Mano, eu acho que o Switch for o... Essa Blissey no meio do time vai acabar prejudicando, honestamente. Ele só deu Surf. Part of Kling que tá jogando mais safe. Blissey left overzada mesmo. Ou seja, ela não é Scarf. Será que é simplesmente uma Blissey com Wish? Pra passar Wish? Aliás, aliás, aliás. Ela deve ter Shufu Rock, essa Blissey. Sabe por quê? Porque o Mamozoi não é Substitute. Ou seja, nenhum dos dois Mamozois da partida aqui tem Shufu Rock. Uma era a Starm. E a outra era com subs. E como ele tem subs, eu duvido que é Shufu Rock. Então deve estar na Blissey. Então qual deve ser o set? Shufu Rock? Sei lá. Shufu Rock? Thunder Wave? Sei lá. Eu imagino que tenha Thunder Wave. E não Tóxico da vida. Mas talvez tenha Tóxico, não sei. Mas aqui o Sweet Foro tem desvantagem por hora. Eu acho que se eu fosse o Luar, eu iria pro Galade aqui. É um Sacred Sword bem... É que é exato, foi pro Galade. Um Sacred Sword aqui bem bom. Bem bom, bem bom, bem bom. E... Agora é isso, né? Eu vou dar Sacred Sword. A Roseira, eu não sei se eu vou estar descendo defensiva. Inclusive a Blissey era realmente Shufu Rock, né? Vocês viram. E cara... Ai, cara. Eu não tô gostando do rumo dessa partida. Eu, como torcedor do Sweet Foro, não estou gostando do rumo dessa batalha. Realmente não tô. Porque agora vem o Sacred Sword. Se o Sweet Foro for pro Dragonite, ele vai levar um danasso. Mas é a única coisa que ele pode fazer, honestamente. A Roseira, ele também leva muito, muito dano. Ele deu Psycho Cut ainda. E deu crítico ainda. Ah, véi. Sem o crítico, talvez não matasse. Eu não posso afirmar que não matava, porque eu não sei o certo do Archer. Sei lá, o Galade pode ser Benji. Mas, mano... Bem... Não sei. Eu sei que esse crítico aqui pode ter sido muito bom pro Archer. Mas eu não posso afirmar se importou sem saber o certo do meu adversário. Só sei que agora o Sweet não tem muito o que fazer, né? O Galade eu acho que vai ser Scarf, sinceramente. Deve vir, sei lá, um Pursuit ou um Sword Dance. Não sei. Não dá pra saber aqui das coisas. Só sei que o rumo tá horrível aqui pro Switch, velho. Tá horrível. Esse Psycho Cut foi inteligente, né? E quebrou demais as pernas do Switch. Ainda mais pelo crítico, que talvez tenha importado. Talvez não. Não sei. Sei lá se vem um Pursuit ou um U-Turn. E tô curioso sobre a Roserade. O Archer ainda tem ali uns apps com o HP cheio. Deve estar indo pra ele agora. Ele foi, exatamente. Vamos lá. A Nelly já gastou. Tocou a Shikberby. O Switch Prodeio Turn. Será que é Bendy? Não sei. Não sei. Não sei, não. Eu acho que é. Acho que deve ser Bendy, sim. Ou Dragonite era. Eu não sei. Mas é que agora ele jogou a Roserade na cara dos apdos. A Roserade que, se vier uma Rikane aqui, eu acho que ela ainda tanca. Se for defensivo, ela deve tancar. Porque é uma Roserade. Ela deve ser... Não sei, mano. Não sei, não sei. Não dá pra afirmar aqui se ela tanca ou não. Porque só setos específicos e sem saber de nenhum complica. E, mano, ele tinha... Ah, velho. Ele tinha... Ah, ele tem Starman e ainda botou Defog nos apdos. Cagão. Tá com medo de... Tá com medinho do cão ficar sujo ele. Deslady Bomb é que o Switch for U. Não deu Poison. Agora deve vir o Rush. E, bem. Como ele tem a Rikane, Rush, Defog, Esses apos aqui, basicamente, é a mãe e o pai, juntos, dessa Roserade. Coitada. Porque não tem muito o que fazer, cara. Ele pode ficar dando expand de loading bomb. Vai vir aqui o Rikane. Ele deve estar indo pra... A Blissey agora. O Momoswine. Porque tá vindo o Rush. Então ele pode ir pra o Momoswine. Não, veio pra outro Switch. Deixou os apos com a vida baixa mesmo. E vem o quê depois desse outro Switch? Será que o Switch... Agora o Switch. O Switch for U, no caso. Será que eu estou com esses Spies? Não. Usou o Slady Bomb mesmo. Deu Poison, Momoswine? Bem. Ele é o Daelastic Barbie. Não deu Poison. Ele também não tem tantas... Não é tão seguro aqui contra essa... Essa Roserade não, mano. A Roserade tem chance de ser mais rápida. E se ela for... Tu morre, Momoswine. A Cichar também não dá tanto dano. Ela se recupera bem com o Gigadrain. Mas... Eu não sei se essa Roserade vai estar tendo Speed ou não. Nem se o Switch vai deixar na cara ou não. Ele tem ali um Insizer com um HP quase cheio, né? Que levou dano a gente de Furox. E bem... Tá indo um bom rumo pro Arte isso aqui. Começou bem pro Switch na primeira. 6x0. Na segunda ele perdeu ali pelo Critic. E na terceira aqui ele tá em desvantagem. Pelo menos por enquanto. Será que ele consegue reverter ali, sei lá... Se o Momoswine der subs. Mas ele vai dar subs em quem? Tá ligado? É difícil aqui pro Switch. Ele tá pensando bastante, inclusive. O Arte eu não sei se ele vai ter cladar do Artequake. A batalha aqui tá gerando momentos de tensão, basicamente. Não! Olha só que eu expiro. É, adeus pra Roserade. Nossa, eu tive que dar 3 hits pra matar. Se desse 2 hits, a Roserade ficava viva. O Momoswine foi mais rápido que a Roserade. Isso trouxe o fim dela. Ele deve ter deixado e dado o Giga Drain mesmo. Mas, mano... Ok, agora o Momoswine é bom. A Galade é melhor ainda. Os Rápidos é bom. Sem falar da... Agora a Blister vai morrer. Então o S-Storm já ganhou o jogo. É, final de game pro Switch, mano. Deu aqui o Flock. Sei lá o que ele vai tentar. Agora. Não faço a menor ideia, mas... É. O T-Zover. O T-Zover. O Switch vai acabar perdendo. Esse é o melhor de 3. Bem. Moralmente ele ganhou. Convenhamos. Se o Erdicke não dá esse crítico. O que acontecer? Ele ia levar a história de Power ou Excadrill. Depois ia dar outro. Ah sim. Não dá pra culpar ninguém aqui não. Não acontece. Mas se não fosse o crítico, eu acho que o Switch for o acabaria ganhando. Pelo que ele falou aqui no chat, né? Um forte crítico. Provavelmente o crítico lá do Dragonite importou. Daquele do Psycho Cut. Mas enfim. Quando ainda não dá pra saber o site do Galade. Então não dá pra ter certeza se realmente importou. Mas o Dragonite tankaria. Pelo que o Switch falou. Pelo menos ele... Acho. Ele deu o Substitute aqui. Foi mais lento. E acabou. Pelo que parece. O Switch for o provavelmente não tem mais muito o que fazer nessa situação. Seio que já era. Ele deu o Substitute aqui. Sei lá. Com tentativa de não levar o dano com o Mamoswine. Mas ele foi mais lento. O Mamoswine do Arch deve ser jolly. Ainda mais por ser a partida decisiva. Então é melhor garantir as chances, né? Garantir que nenhum Brilon fosse passar ele, por exemplo. Essas coisas, sabe? Um Lucario. Adamit também. Essas coisas assim. E que jolly... Jolly não. Ice Shard. Deu nada de dano. Mas é normal, né? Não dá nada de dano. Tickfate absorve muito do dano do Ice Shard. Mas bem. Surf, surf e fim. Creio que é isso a situação, né? A StarMid aqui. Já ganhou o jogo. E se a StarMid, sei lá. Se vier aqui um Incisor Scarf da vida. O resto também lida. Meio que já era, já era pro Switch. Tentei aqui imaginar cenários em que o Switch conseguisse virar o jogo. Mas... Maman's Vine morto. Entre o Sizer e acabou, mano. O Switch foram a que escolheu... Eu não gostei muito desse último time que ele escolheu. É o Smurf adulterado, né? Com uma Blissey no meio. Uma Roserade. Já cheguei a usar o time bem parecido. Só que era Dragonite. Dragonite não, perdão. Eu nem lembro quem era. Mas eu acho que o Silas deve lembrar. O Pedro. O I Love Bro deve lembrar o time que eu usei. Por um pouco tempo também. Que era StarMid, Dragonite, Sizer, Roserade. Garchomp, eu acho. Mas alguém. Era bem parecido com esse. Mas enfim. Esse é o final da Melhor de Três, rapaziada. O White of Kine aqui foi o vencedor de virada. O Switch falou ali e ganhou a primeira ali. Dando 3 a 0 ali com a Art Distal. Mas o Art falou. Cara, Stal é o cacete. E aí trouxe dois ofensivos. Conseguiu duas vitórias seguidas. Bem. Mesmo ali com o crítico ali do X-Cadrinho. O mérito dele aqui. E o Switch for U. Que usou uma Blissey. Não conseguiu ganhar ali. É. Eu nunca vi o Switch for U usando Blissey. Por isso é a surpresa. Então, rapaziada. Bem. Esse aqui. Apesar de ser uma Melhor de Três. Parece que teve super, super importância. Não é como se fosse tão importante assim. Para a semana é só mais um ponto. E bem. Foi meio que é isso. Para vocês quiserem acompanhar mais eventos. E mais batalhas. Eu vou estar deixando o Discord da Premier League. Ou Verus. Na descrição. E no primeiro comentário fixado. Eu também estou nesse evento. Eu também vou batalhar. Só que provavelmente só na semana que vem. Porque eu entrei como um substituto. Porque me convidaram lá para substituir um cara que estava saindo do evento. E aí eu entrei no time e eu não estava elegido a poder jogar na semana que eu entrei. Então eu tinha que esperar ali uma semana. Para eu poder estar sendo escalado pelo meu time. E estar jogando por ele. E tentar pegar a vitória. Mas assim que eu chegar e for batalhar. Eu gravarei. E vocês vão ver. E me acompanhar nessa jornada. Rapaziada. Muito obrigado a ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o like. Por favor. Ativa o Seja Membro. E bem. É isso. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.